Salve rapaziada, beleza? Eu sou Rosilei Peçanha e seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal aqui Rapaziada, faz muito tempo que eu não venho aqui na lenda da criatura Voltei aqui novamente com tudo rapaziada Eu estava passando por aqui e resolvi entrar aqui na lenda da criatura Mas antes de começar o vídeo rapaziada Se inscreva no canal, deixa aquele like maroto, se inscreva no canal do Teus Vlog, tá? Rapaziada, aqui faz muito tempo que eu não venho aqui E os matos, olha como que fechou aqui, os matos cresceram aqui rapaziada Rapaziada, eu estou com medo rapaziada Eu vou entrar aqui nessa lenda aqui Olha, estou todo arrepiado rapaziada, estou todo arrepiado rapaziada Rapaziada, estou vendo barulho aqui rapaziada Eu estou vendo muito barulho aqui rapaziada Será? Vamos ver o que está acontecendo aqui ó Olha, eu vou entrar ali Nossa rapaziada, eu vim ter armado Nossa, que negócio sinistro Faz muito tempo rapaziada que eu não venho aqui ó E não trago conteúdo aqui pra vocês ó Mas eu confesso rapaziada Estou cagando de medo aqui rapaziada Olha só Estou morrendo de medo rapaziada Vou dar um 360 pra vocês irem aqui ó Que negócio sinistro rapaziada Olha o mato como cresceu aqui ó Estou todo arrepiado rapaziada Aqui embaixo aqui é o riacho ó Ah louco, olha, estou todo arrepiado Aqui é ruim a gente vir sozinho rapaziada Ó, o mato cresceu aqui demais Olha só como cresceu o mato aqui rapaziada 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 do céu Rapaziada do céu Nossa, eu ouvi um barulho aqui, eu ouvi um barulho Eu ouvi um barulho Eu ouvi um barulho Vou na casa agora ó Ó Aqui é muito sinistro Aqui é muito sinistro Aqui ó Aqui é muito sinistro o negócio Olha só o que fizeram pra casa Pintaram a casa De outra cor Olha só Ó Rapaziada 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 Meu Deus do céu Meu Deus do céu Adeval É você Adeval Adevaldo É você Adevaldo Rapaziada Estou todo arrepiado Rapaziada Aparece o Adevaldo Uma criatura Que tá aqui ó Não acredito Será que é o Adevaldo Será que o Adevaldo Tá aqui meu pai Eu tava em casa Ai Ai rapaziada Tem uma criatura Tem uma criatura aqui Me atacando Adevaldo É você Adevaldo Rapaziada A cara da criatura Tá cheia de sangue Meu pai do céu Será que é o Adevaldo Não entrei nem dentro da casa Tô morrendo de medo Rapaziada Adevaldo Parei É você Adevaldo Rapaziada Não é Adevaldo Não Ó Essa criatura Brigou com algum O rosto Tá cheio de sangue Rapaziada Olha só Criatura Criatura Olha Meu Deus do céu Rapaziada Vou abaixar Vou deixar a câmera aqui Meu Deus do céu Rapaziada Tô caro mesmo Essa criatura Que tá aqui Tá chiqualhando Meu Deus do céu Gente O que que eu fiz Rapaziada Tá aqui Gente do céu Tá descendo por aqui Olha Quem é você criatura Ó Eu vou chamar o Sandoval Aqui Eu vou chamar o Sandoval Oi rapaziada Eu vou chamar o Sandoval Aqui Ó Ficou bravo Tá bravo Ó Essa criatura Tá bravo Ó Falei que ia chamar o Sandoval Aqui ó Ó como é que tá bravo Rapaziada Será que é parente do Sandoval Gente Eu vou chamar o Sandoval Aqui Ó gente Não Meu Deus do céu Ó A cara O Sandoval É do bem Gente O Sandoval É do bem É do bem Mas aquela ali É muito sinistra Essa criatura Que apareceu Aqui ó Ó Tá sozinha ó É muito sinistra Gente É muito sinistra Meu pai do céu Essa Essa é do mal Essa é do mal Essa é do mal Meu pai Oi rapaziada Por que que eu não tô atirando Porque eu quero Eu quero ver Gente Ser parente do Sandoval Olha só como que ela me olha Rapaziada Tô arrepiado Fala comigo Não fala Olha lá Não quer Ó Não quer hein Gente Ó Meu Deus Gente Meu pai do céu Gente Ó Eu tô afastando Ai meu Deus do céu Meu pai Tá descendo Tá vindo Tá vindo Tá vindo Vou me esconder Eu tô escondido Eu tô escondido Ó Ó Ó Ai meu Ai Sai daqui Sai Ai Sai daqui Ai meu pai Ai Ai Me atacou Santíssima Gavanha Ai 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 Meu Deus Tá aqui De novo Puta Que pariu Meu Deus Do céu Ai Gente Ai 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 Meu Deus Do céu Ai Ai Tá me atacando Ai Ela tá me atacando Gente Ela tá me atacando Ai meu Deus Ela tá me atacando Gente Ai Que sufoco Eu passei agora Ai Vou embora Dessa aqui Gente Ai Ela me atacou Cara Deu nem tempo De eu atirar Nela Rapaziada Não deu nem tempo De eu atirar Rapaziada Do céu Ela tá aqui Vem não Toma a tua parte Acertei 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 Tá aqui Tá aqui Dentro Tá aqui Dentro Vaziada Eu vou embora Eu vou chamar o Sandoval Aqui Eu vou chamar o Sandoval Aqui Gente Vaziada Tô vazando Aqui Ai meu Pai Meu Pai Deu A criatura Que tá aqui Gente Rapaziada Até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau Tchau Tchau